O policial que não vai ser identificado trabalha na corporação há mais de 10 anos. Ele denuncia as disparidades em algumas gratificações. O ex-delibido do coronel é superior ao salário bruto do soldado. Então, foi jupou uma ala fria, uma peste maraná, a peste da fila verdinha. O ex-delibido do coronel é 1.300 reais, o soldado é 79. Isso foi um escalonamento vertical que surgiu dentro dessa política salarial imposta pelo governo. Houve essa definição e a gente entende a associação que participou desse processo, entendeu? O coronel falou que a associação, me parece a associação de cabos e soldados que participou desse processo. E de repente eu vejo o soldado falando de uma diferença de 1.300 do custo de viada lá do coronel para 79 reais para o soldado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri